Fala galera, beleza? Estou aqui com o professor Adriano Vou passar uma posição bem top para vocês, bem simplesinha mas que pega pega bem justo, olha só Vem cá, vem cá professor Tem uma raspinha galera, muito simples que a gente faz aqui, subiu segurando o braço a gente chama de raspa de quadril, tá? Só que agora, eu vou fazer uma pegada cruzada e vou atacar esse raspinha com quem eu dei bobeira aqui, esqueci de segurar o braço Certo? Fica um pouco mais de abono Então a hora que eu subir para raspar, ele vai apoiar a mão Apoiou a mão, eu volto aqui Está finalizado Pegada cruzada Vou empurrar as duas pernas que essa perna trava a jugular de cá a gola trava de lá Pegou o estrangulamento Se porventura que é muito Apertando aí Se porventura pegar um cara duro Se a pegada estiver ruim Se estiver muito cansada E o estrangulamento não pegar que é muito difícil porque ele pega muito justo Mas se não pegar Você empurra um pouquinho mais a cabeça soltando a gola E está de homoplata Tá? Mais uma vez Vamos Vamos fazer Vou fazer desse lado aqui Depois eu faço Vou fazer os dois lá Subir Ele põe a mão Eu venho Tapendo Se não pegar Eu venho para cá Pegada cruzada Subir para raspar Ele colocou lá Eu paro aqui Está vendo? A perna vai empurrar Agora eu vou puxar Pegou o estrangulamento Se não pegar Sai para cá Pegou a mão Vai ficar Essa posição topíssima Que acaba se enquadrando no Jiu Jitsu Invisível Né? Bom demais Na cabeça do cara que está na sua guarda É como se você vacilou Tentou raspar sem pegar o braço Mas você já está com a carta na manga E faz a finalização Valeu galera Pois